Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira e um dos assuntos mais comentados é o aumento anunciado pelo governo federal no PIS com fins sobre os combustíveis. A mudança já reflete em Santa Cruz do Sul. Nesta manhã é possível encontrar gasolina comum sendo comercializada a R$ 4,13 o litro. É o caso do Posto 1, localizado na esquina das ruas Carlos Train com a senadora Pinheiro Machado, onde o valor subiu R$ 0,64 desde a noite de ontem. No entanto, segundo o levantamento realizado pela reportagem em estabelecimentos do município, se o motorista pesquisar, ainda é possível encontrar postos vendendo combustível com preço antigo, que varia de R$ 3,43 até R$ 3,67. No Portal Gás você pode conferir o levantamento feito nos postos e ainda entender o motivo do aumento. Acesse www.gas.com.br e fique bem informado. Até mais!